Tudo começou com um sonho, o sonho de ajudar a construir um mundo melhor através da educação. Para isso, desde 1962, quando criamos o Grupo Tiradentes, não paramos de formar profissionais diferenciados. Hoje, são 50 anos dedicados exclusivamente à nossa maior vocação, a formação superior de excelência. Fizemos a UNIT, maior e mais bem conceituada universidade privada de Sergipe, a FITS, melhor faculdade de Alagoas, e continuamos investindo em estrutura pessoal e ações sociais. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que se fazer. Por isso, queremos propor um ano diferente. Em 2012, viva as coisas boas, sem limite. Viva a união, viva a solidariedade, viva a comunhão, viva a felicidade, viva a paz. Neste ano novo, viva o conhecimento sem limites. UNIT. Conhecimento sem limites.